Cazaquistão e República Dominicana firmaram vários acordos de cooperação nas áreas de energia, turismo, justiça e cultura. Parte do fortalecimento das relações entre os dois países, destacou o ministro de Relações Exteriores Dominicano, Miguel Vargas. Vargas visitou o Cazaquistão na abertura da Expo Astana 2017, evento internacional focado em energias renováveis. O ministro elogiou a visão do Cazaquistão em relação ao uso de energias limpas. O país tem como meta ter metade da energia consumida vindo de fontes renováveis. O ministro ressaltou a importância da assinatura de um acordo de não exigência de vistos entre os dois países.